Salve, salve jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha of Life, canal de Magic, votado é jogador casual, eu sou o Vinicius Sorim Estou aqui para trazer para vocês um gameplay de Brawl amigável, o famoso Brawl histórico, esse formato alternativo de Brawl que a gente tem aí no Magic Arena Para você que não sabe o que é o Brawl amigável, é o seguinte, é uma variante de Brawl onde você pode usar cartas do formato histórico Basicamente você pode usar cartas de rivais de Ixalan, de Ixalan, de M19, de Dominária Então a gente está usando várias delas aqui nesse deck da Airy Espreitadora do Lago, o deck que eu já mostrei para vocês a versão do Brawl Vou mostrar para vocês agora também a versão do amigável, do Brawl histórico Basicamente é o mesmo deck que eu tenho lá no Brawl, se você não assistiu o deck tech, vai estar aí um card para você poder conferir Mas tem algumas diferenças, algumas cartas que a gente tem, por exemplo, de Dominária, que é o Mox Amba A gente tem esse bagulho aqui que é muito interessante, fonte da renovação, você pode sacrificar para comprar carta, faz você ganhar vida, tudo mais A gente tem, o que mais, o que mais? Ah, isso aqui, busca por Ascanta, muito interessante, carta que joga muito em qualquer deck aí, nesse formato, né, deck que tem azul, logicamente A gente tem aqui o Carne Rebento de Urza, que foi uma carta que eu tive que craftar para poder jogar aqui, porque é uma carta fantástica nesse deck Relíquia de Horasca, que é um egg, né, muito bom também, né Enfim, ah, tem aí, lógico, o Crisol dos Mundos tem que ter, né Enfim, a gente tem um deck aqui que joga muito terreno para o cemitério, tem que ter um Crisol dos Mundos para a gente poder fazer umas gracinhas, né Sai, Topterista Mercy, que é outra carta que joga muito de M19 Não está disponível no Brawl padrão, mas, né, com esse formato aqui a gente consegue jogar com ela, né No deck da Enel, essa carta é sensacional, agrega muito valor para o deck Enfim, tem algumas outras cartinhas aqui que eu vou deixar a lista aqui na descrição para vocês poderem apreciar melhor, tá Basicamente é um deck aí, estendido do formato Brawl, certo Vou fazer um gameplay agora com o meu colega Ralph, do Fábrica de Commander Chamei ele aqui para a gente poder testar esse formato aí que a gente descobriu hoje que existe, né Deixa eu só mostrar para vocês aqui Como é que vocês... é assim que está escrito o nome do formato, tá Brawl, você seleciona essa função aqui quando for montar seu deck E aí você vai poder usar cartas de todos esses outros formatos mais antigos, né Bom, eu estou gostando bastante de jogar nesse formato Vou jogar agora com o Ralph E lembrando que se você quiser fazer parte do nosso grupo VIP lá no WhatsApp E jogar no Magic Arena, jogar Brawl com a gente nos gameplays O link do padrinho vai estar aqui embaixo na descrição para você poder saber como fazer para participar dessa comunidade VIP Vai ser um grande prazer ter você com a gente, né E vai ser um grande prazer gravar um gameplay aí com você, né Aceitar seu desafio direto aí para você poder aparecer aqui no Cozinha Offline também jogando, ok Então é isso pessoal, forte abraço aí Vamos ficando agora com o gameplay, né E simbora Ok, ok, nosso colega Ralph está jogando com ninguém mais, ninguém menos do que Hey, Kenryph Vamos ver o que vai dar essa partida aqui de Brawl amistoso Henry vs Kenryph Quem será o melhor? Olha esse comandante aí promete, hein Vamos lá, nossa mão está muito bacana Muito legal mesmo A gente vai começar aqui com o Poço das Bruxarias e tal Não tem nenhum ramp Mas tem bastante manipulação de cartas aqui, né A gente pode manipular o topo de várias formas Vamos tentar aí fazer um bom início de jogo Começando aqui já Com o Poço das Bruxarias Fazer um Square 2 Serpente, Lito ou Espiral Será que é bacana começar com esse bicho? Eu acho que sim Eu vou botar esse bicho com os olhos para baixo Se bem que eu acho que seria mais interessante Se viesse Eu vou ficar com esse bicho aí sim Ficar com esse bicho aí sim Porque o deck dele é Pentacolor Deve ter muita coisa multicolorida, né Então acho que vai ser conveniente essa proteção aqui Contra multicoloridos desse bicho Vamos dar uma olhada aqui no Hey Kenryph Ele tem 5 habilidades Uma dá ímpeto e atropelar para as criaturas A outra dá coloca marcador A outra faz ele ganhar 5 de vida Outra faz ele comprar um card A outra reanima o bicho Bem forte É um bicho bem forte Porém é um pouco pesado É um pouquinho pesado aí Você fazer O Kenryph Eu vou abrir aqui De busca por as cantas Essa carta aqui é bem interessante Ela já dá uma Uma vantagem de manipulação de cartas Bem interessante, né Passar a vez No início da manhã eu só vou olhar o card do topo Posso colocar ela no cemitério Em seguida se eu tiver 7 ou mais cards no cemitério Ele vira esse terreno aí que vocês estão vendo Uma adição muito boa aí para o deck da Henry Nesse formato Vamos ver o que o Ralph tem para nós Está fazendo aqui Só fazendo terreno No meu grimório eu tenho uma ilha Eu quero ela Quero pôr para ela Perder ela de drop E é o seguinte Vamos fazer aqui O ovo de ouro E nossa querida comandante Está custando apenas uma Comecei devagar ainda Comecei devagar Comecei devagar Só tem 2 artefatos na mesa No terceiro turno Normalmente tem mais Quer ver aqui Quer ver aqui para o cemitério A gente tem 2 artefatos Armadura em frangalhos E o frasco Fogo de dragão Eu tenho aqui um arco de orasca Não vá para o cemitério Não quero comprar isso não E o Ralph já fez aqui o dízimo sufocante E eu vou fazer o seguinte Cara Agora é o problema Porque Beleza Pode fazer esse tesouro agora Pode fazer esse tesouro por hora Mas Eu pretendo Não permitir mais isso No daqui para frente não Vou fazer aqui a serpente X para 4 mesmo Vou dar uma agredida nele Vou dar uma agredida Ele não vai estar puxando nada Esse aqui não tem nada muito relevante Se bem que esse bicho aqui já está batendo 4 Provavelmente no próximo turno eu vou jogar Armadura em frangalhos O meu topo E o Ralph já fez aqui o cemitério Pode ficar no primório Dessa vez eu vou pagar do eixo Eu não vou ficar dando tesouro para ele não Vou fazer aqui Armadura em frangalhos Querem enfiar 5 barra 5 Complicado Bem complicado Fazer ele Eu não vou atacar por enquanto Mas é o seguinte A gente tem esse bagulho aqui Eu posso fazer isso aqui E atacar ele como uma forma de Ih rapaz O gole meteórico Fodeu Será que ele vai querer destruir? Ah destruiu a busca por as patas Pensou bem Pensou bem 5 5 lands Vou pagar Vou pagar Vai fazer tesouro não No próximo turno Eu penso em não pagar Porque eu já posso fazer o gole meteórico E o bagulho ficar doido Vamos bater Vamos bater Vamos bater com todos Menos a ele Lógico Ele não quis bloquear não Tá bom Ah não Não passou ainda Por causa do blog Aqui é armadura em frangalhos Claro Beleza Ele tem 6 terrenos Vou matar o comandante dele Porque eu acho conveniente Eu posso matar com Com esse bagulho aqui Eu vou fazer isso Acho mais Mais interessante Dou menos informação pra ele Ele não sabe que eu tenho isso aqui na mão Mas sabe que eu tenho no cemitério Então Que seja Vai ter que fazer o comandante de novo Ralf Achei que tá devagar meu jogo Meu jogo tá devagar ainda Ele fez aqui a lanterna cromática Projeto guardião Quer comprar carta ele Ele quer comprar carta Vamos lá Vamos pagar esse custo aqui Fazer esse bicho aqui Que é um estouro nesse deck E vamos jogar também Deixa eu ver se tem algum artefato de costume Não tem Tem isso aqui né Mas isso aqui Se bem que eu posso fazer o seguinte Vou fazer isso aqui Fazer uma ficha E vou jogar sim A serpente de tua espiral Só pra fazer Vou fazer ela pra zero né Só pra fazer a ficha de De Coisa aqui Beleza Passei a vez Caminho da descoberta Ralf tá fazendo uma porrada de encantamento Ih esse bicho aqui é um estouro nesse deck Com esse comandante Esse aqui diminui o custo de De ativação de habilidade né Toma nas lendas Ralf jogou tudo que tem na mão Eu vou continuar sendo conservador E não Vou dar Se bem que Não sei Estou pensando em fazer a serpente Agora Estou pensando em fazer a serpente Se bem que esse bicho aqui Seria bom se ele morresse Né Não é bom esse bicho ficar na mesa com o comandante Como o Ralf deve fazer o comandante no próximo turno Já que ele não tem carta na mão Vou segurar três manas Pra Pra fazer esse troço aqui Então vai ser o seguinte Eu Não vou pagar Não vou pagar Não vou pagar Vou precisar das seis manas nesse turno Vamos lá Armadura em frangalhos Vamos fazer Mais uma fichinha E agora a gente bate Batemos com Tudo Inclusive eu saí Inclusive eu saí Eu vou fazer o seguinte Eu vou matar esse bicho aqui logo Vou deixar ele na mesa Essa partida aqui vai demorar Não vai dar pra fazer o melhor de três não Eita Campo dos mortos Filho of the death Carta bonita aí no T2 Dito e feito Ele fez o comandante dele Vai comprar uma porrada de carta Enfim Fazer uma porrada de coisa aqui Eu não entendi muito bem A sacada do deck Desse deck do Ralf não Mas ele tá fazendo bastante coisa Comprei o terreno Beleza Essa é a hora De fazer O nosso camarada Gol em meteoro A gente vai destruir Essa porra chata aqui Beleza Vou fazer isso aqui logo Antes que eu me esqueça Vamos virar aqui a serpente X é igual a zero mesmo Só pra fazer mais uma fichinha E vamos bater Bater com esse 9 barra 3 aqui também Porque eu sou mal Se bem que nem vale a pena Nem vale a pena bater com isso aqui não Ele bloqueia com a ficha dele E aí fica elas por elas Vou bater não Nem com o sai Faltou uma parada pra deixar Inbloqueável aqui Mas o ritmo do jogo tá bom Até longe pra mim né Bom, agora aquela porra Que fica fazendo tesouro Saiu do jogo Não preciso mesmo mais Me preocupar com isso Vamos lá Ralf Que você tem pra nós Tá Cidadela de Nicolbolas Agora fodeu hein Pelo menos ele tá com pouca vida Caralho O cara faz Scryker Quando faz bicho Mano, tá muito combado ele Cidadela de Nicolbolas Isso daqui Que é mais Isso aqui Que também dá uma manipulada no topo Muito combado Inutilizou aqui meu comandante Que agora é um alce Fez aqui esse bicho aqui Sinistro E geramana pra caralho Golos Eita caralho Velho Esse jogo aqui vai ficar sinistro agora hein Foda que ele tá perdendo vida pra cacete Eu preciso deixar meu bicho inbloqueável Preciso fazer isso Esse golos aqui vai dar ruim Caralho Fodeu Rapaz O negócio azedou agora hein O negócio azedou Só um global agora Só um global Ou uma parada que deixa bloqueável né Ele ainda pode dar ímpeto Pra todo mundo Pode bater Pode dar atropelar Mas acho que ele não faz isso não Porque ele tá com muito pouca vida Se ele bater ele abre as pernas Ele não vai fazer isso Com certeza não vai Mas ele tá forte pra caralho hein Voltou pro jogo Ralf Só tá com pouca vida Essa porrada de encantamento aqui Parece que ele vai bater mesmo Tá dando ímpeto E atropelar pra todas as criaturas Tem mais Ah A gente não pode esquecer Que ele pode ganhar vida também né Tem isso Eu acho que é isso que ele vai fazer Pra ganhar vida Pra poder jogar mais Mais uma grusa Que com a cena dela Eu acho que se ele fosse fazer isso Eu acho que era o mais inteligente Ele ter Ganhado vida primeiro né Acho que ele não vai fazer isso não Porque ele podia fazer mais bicho Ganhar ímpeto Com mais Mais paradas E bater mais né Acho que ele não vai fazer isso não Acho que ele vai fazer outra coisa Aí fez um cinete arcano Um Dois Três Ele ainda pode ganhar vida Ganhou mais cinco de vida Agora pode jogar mais algumas cartinhas Passou a vez Entendi essa jogada dele Acho que ele Ia fazer um negócio Fez conta errada e desistiu Eu acho que foi isso Ah Fodeu Tá Eu comprei essa carta aqui Não serve de muita coisa Isso aqui Que não é habilidade ativada Então o carne não trava Ok Vamos ver aqui o nosso cemitério Vamos ver o que que tem A gente tem Não tem muita coisa Esse bicho aqui que é grande E tal Mas Tenso Tenso Sete manos Ele não bloqueia voador Agora que eu percebi O foda é que se esse comandante Continuar na mesa Ele vai ficar ganhando vida E eu nunca vou matar ele Então preciso tirar o comandante dele Então o que que eu vou fazer Se eu atacar com o golem Qualquer coisa que ele bloquear Vai matar o golem O foda é que eu não posso mais jogar ele no cemitério Porque aí ele tá indo utilizado Eu vou ter que ser calmo Porque ele também tem muito poder de fogo na mesa Bom Vamos fazer aqui esse portal Fazer o portal Vamos Te devolver agora Vamos devolver ele pra nossa mão Vamos fazer ela E vamos bater Vamos bater com todo mundo Inclusive esse bicho 11 barra 3 Não Esse aqui vai ficar pra bloquear Esse aqui também não tem porque bater O golem é meteoro pra bater Forçar ele a bloquear Ele precisa bloquear As fichas ele não bloqueia Beleza Bloqueou o golem Ele vai pro cemitério Era o que eu queria E ele voltou a 5 de vida Vamos passar a vez Deixar essas duas manas em pé Pra estourar esse ovo Ganhar 3 pontos de vida Bom Vamos ver agora Ele tem potencial pra causar muito dano Mas Ao mesmo tempo Ele não pode simplesmente bater com tudo Porque Ele Ele fica com a guarda aberta Esse bicho aqui é chato Porque ele Ele tá matando quem? Tá matando uma ficha Ok Matou uma ficha O deck dele só tem carta sinistra Só carta de alto impacto Esse bicho aqui atropela Atropela Grande circo Isso é uma merda O que isso faz ele ganhar vida Só não sei por que ele não tá ganhando vida com o comandante Acho que seria mais seguro ele fazer isso primeiro Depois fazer as cartas da mão Tá preferindo fazer mágica Tá caralho Tem planinato aqui O escarmal Fez terreno Fazer fichinha Ele tem tanta coisa na mesa Que quando ele faz um troço Ele desencadeia mais um milhão de habilidade Vai matar aqui o Sai Bom, agora o jogo tá complicado pra mim Apesar dele tá com pouca vida Ele tem um milhão de formas de ganhar vida aí E ele tá com uma carga de vantagem muito maior do que eu Fez agora a Chandra Essa Chandra Tem remoção global E ele tá usando Fedeu É essa partida aqui Acho que não vai dar pra mim não Mas é isso aí Bom, pelo menos os bichos dele morreram também, né Bom, agora ele vai dar ímpeto As criaturas dele vão bater, né Basicamente Não sei se ele vai querer Fazer mais algum bicho Não sei se ele tem aqui Tem um Torgara aqui pra ele fazer Ele fez Vai me deixar com metade da minha vida Ou vai aumentar a vida dele Ele pode fazer isso também É, foi um bom jogo Rapaz Olha quanta coisa ele faz Ele compra a carta Ele faz Scry Aí ele compra a carta de novo Ganha a vida Coloca a marcador no bagulho que entrou Sinistro Vai filho, ataque Seja feliz Dê ímpeto pra todo mundo Eu vou estourar aqui o ovo 15 de vida não é o suficiente E é isso aí Tomei um porradão E é isso Parabéns ao Ralph Que ganhou a partida Foi um jogo muito legal Espero que vocês tenham gostado também Joguei aqui com o deck da Annie Ralph jogou com o deck do Kenrys Lembrando que esses decks São do formato Brawl amigável Que você encontra lá na arena Uma espécie de Brawl histórico Formato que eu descobri Faz pouco tempo É Bem empolgante jogar nesse formato Tem várias Muitas outras possibilidades Se você tem uma coleção grande na arena Você tem muitos decks Que você pode montar E cara Eu acho que o Brawl Ele tem realmente o potencial De ser muito divertido No Magic Arena Pra Pra quem curte Commander Certo Então É isso Sugestão que eu dou aí É que vocês joguem também esse formato Muito legal Lembrando que você só consegue jogar ele Através do desafio direto E Se você quiser fazer parte De uma comunidade De um grupo Onde você pode encontrar Outras pessoas Pra você Jogar o desafio direto aí Vou deixar o link Do nosso server Aqui no Discord O server que eu criei lá no Discord Onde a gente pode Combinar Batalhas Desafios direto Tanto do Brawl Convencional Quanto do Brawl Amigável Certo Mas se você quiser fazer parte De um grupo mais seleto ainda Onde você vai encontrar Tanto o Ralf Quanto outros Camaradas aqui da gente Torne-se um padrinho Do Cusinha Offline O link do padrinho Vai estar aqui embaixo Na descrição Lá tem tudo O que você precisa saber Pra Participar aí Da nossa comunidade Você vai ter acesso Ao nosso grupo VIP No WhatsApp Como eu disse E vai ter acesso Não só a mim Como a outras produtores De conteúdo também No mais A lista do deck Vai estar aqui embaixo Na descrição Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Conto agora Com os comentários De vocês Com a opinião de vocês E é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima E valeu